É tudo isso, Pansi, 2022 já era. Boa noite, Pansi. Boa noite, acelerado, então, Léo Figueiredo. Um abraço pra você, pro HG, pra Nath, o nosso Adilson Martins também tá ali com a sua categoria de sempre. Ô, Léo, eu fiz uma conta, uma lista de padaria aqui junto com o nosso Guilherme Pio, daqui a pouco matéria no itatiaia.com.br, de saídas do Cruzeiro, mas aí de coisas mais concretas. Vamos lá? Vamos lá. Ó, o Willi Oliveira, contrato sincero, não tem mais contrato com o Ceará, o Pablo Cílios volta pro Atlético Planaense, já já tá voltando pro Furacão. Zé Ivaldo, aquela situação em passe, né? Quer ficar, mas aí o empresário diz que tem muitas coisas a serem resolvidas. Romulo deu tchau pra gente aqui com o HG, no Bastidores. Léo Paes tá indo embora, deve ir pra outro time, o Uruguai, enfim. Wagner Leornado Santos, Rodolfo América, Canezinho, contrato sincero. Luva na Moldávia? Não sei, pode ser. Chai volta pro Botafogo, Wagnerinho tem contrato até 2023, vai ter que arranjar um lugar pra ele, não vai ficar no Cruzeiro. E Bidu, falei que ia ser rapidinho, porque o Lucas Vondóling já tá me acelerando, contrato com o Guarani até 15 de março de 2023, são 39 jogos, 3 gols e 3 assistências. Por que eu deixei por último? Porque é o que mais chama atenção. De todos esses, foi o que foi mais titular com o técnico Paulo Pessolano, Léo. O Bidu, né? E não fica mesmo? Pelo jeito não, porque são 6 milhões e meio de reais que o Cruzeiro teria que desembolsar. E no momento, não é uma grana que o Cruzeiro tem fácil. Qual é a idade do Bidu? 25. 25. 25.